O projeto de lei 2630, conhecido como PL da Fake News, que está em tramitação no Congresso Nacional, dividiu opiniões entre os parlamentares na sessão desta terça-feira. Para o deputado Sargento Lima, já existe um marco civil que regulamenta o uso da internet no Brasil e qualquer outra iniciativa pode caracterizar censura. Nós lutamos tanto e tanto para poder viver num país democrático, onde todos têm a liberdade de expressão e cada um se responsabiliza para aquilo que faz e fala, como sempre aconteceu até o dia de hoje. A proposta prevê obrigações a redes sociais, aplicativos de mensagens e ferramentas de busca na sinalização e retirada de contas que divulguem conteúdos considerados criminosos. Para o deputado Fabiano da Luz, quem não compartilha informações falsas não tem com o que se preocupar. Na rede social não existe regra nenhuma. Cada um publica o que quiser e republica o que quiser sem ter uma base de fonte de informação e aquilo pode girar e pode destruir muitas pessoas por uma notícia falsa contra alguém. Não há nenhum tipo de controle, não há quem controle a informação que é vinculada nas redes sociais. Então, um pouco de regras não vai fazer mal para ninguém.